Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, tenho aqui esse recipiente com 2 litros de água e coloco aqui dentro o bicarbonato de sódio, 2 colheres de sopa, o que pode ser substituído aí pelo sal de cozinha mistura muito bem para ajudar a diluir, depois disso eu vou colocar aqui detergente, inclusive já tem a receitinha no vídeo anterior desse detergente multiplicado, o que ficou muito bom de qualidade, e aí eu coloco 5 colheres de sopa de detergente você pode colocar shampoo, pode colocar também sabão em pó ou sabão líquido, e eu coloco um pouquinho de óleo de peroba porque o óleo além dele ajudar na limpeza, ele vai criar uma película protetora, evitando que suje muito mais rápido e aí eu estou colocando aqui leite de rosas para dar aquele perfume incrível, mas você não precisa colocar leite de rosas é opcional, pode colocar essência, pode colocar amaciante, desinfetante, ou então não colocar nada e aí gente, depois que eu misturei rapidinho aqui esses ingredientes, eu vim para o banheiro para fazer aqui a limpeza aqui do meu banheiro começa aqui lavando aqui o vaso sanitário, esfregando bem por toda a parte, para remover toda a sujeira banheiro é um ambiente que suja bastante, é muito importante sempre estar limpando né e aí com que frequência que você limpa o banheiro aí na sua casa, na semana, uma vez por semana, três vezes me conta aqui nos comentários com que frequência que você mantém o seu banheiro limpo e aí gente, eu vou lavando aqui o vaso, lavei aqui a parede, joguei o resto no chão rende bastante, o meu banheiro ele é pequeno, ele não é um banheiro muito grande se por acaso o seu banheiro ele for grandão, você pode fazer um pouco a mais dessa receita tá e aí gente, eu venho pegando aqui a água, enxaguando tudo para remover aí a sujeira e além de limpar muito bem, vai deixar esse banheiro perfumado, até porque eu utilizei aqui leite de rosas e quando eu utilizo leite de rosas, eu percebo que fica bem limpinho, fica bem cheiroso e aí eu joguei um pouquinho de leite de rosas lá dentro do vaso sanitário também, para ficar exalando aqui o cheiro e aí eu vou secando aqui o piso gente, passando aqui o pano né teve gente que me perguntou aqui nos comentários, num outro vídeo anterior que esse pano gente, ele estava encardido, não é, isso aqui é uma toalha velha que eu rasguei e fiz de pano de chão e aí você faz isso também com a sua toalha velha ou você joga no lixo? aqui eu aproveito tudo gente, e aí ficou assim, esse é o resultado o banheiro ele ficou bem limpo, higienizado e ainda melhor com um perfume incrível então faça aí na sua casa que eu tenho certeza que vocês vão gostar que eu tenho certeza que vocês vão gostar